Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vim passar algumas dicas de como ler mais de um livro ao mesmo tempo. A minha primeira dica é comece aos poucos. Não comece lendo cinco livros de uma vez só. Comece com dois e vai aumentando o número gradativamente se tu achar que é necessário. Porque dessa forma as chances de tu confundir as informações e pirar o cabeção são bem menores. A segunda dica é escolha gêneros diferentes. É muito melhor tu pegar um livro que não tem nada a ver com o outro do que tu ler livros muito parecidos e assim tu vai te confundir com a história, com as personagens. Não vai dar certo. Imagina só como seria ler O Que Aconteceu Com Adeus, Fangirl e Ayla e o Final Feliz ao mesmo tempo. Certo que tu ia te confundir, porque os três são romances YA. Eles têm temáticas muito parecidas. Então a dica é escolher gêneros diferentes. Um exemplo bom seria um livro de contos, um clássico e um livro de história. Esses três são gêneros muito diferentes entre si e com certeza tu ia conseguir sustentar essa leitura simultânea muito melhor do que seria com o exemplo anterior que eu dei. Outra forma também poderia ser um romance YA, um livro de poesias e um livro de autoajuda. Percebe que eles não têm nada a ver um com o outro? As chances de confundir essas histórias são mínimas. Então quanto mais diferentes entre si as histórias forem, melhor para fazer essa leitura simultânea. Outra dica que ajuda a separar as histórias é escolher um ambiente diferente para cada leitura. Eu, por exemplo, gosto muito de ler no transporte público. Então eu sempre levo um livro comigo e esse livro eu leio somente na rua. Enquanto o outro livro eu leio somente quando eu estou em casa. Como a gente não está saindo de casa agora, a gente também pode fazer assim. Um livro eu vou ler no meu quarto, outro livro eu vou ler no jardim de casa. Ou então um livro eu vou ler no jardim de casa e o outro eu vou ler na sala, entendeu? A gente pode fazer esse tipo de coisa agora e o nosso cérebro já vai raciocinar. Aquela história ela acontece somente quando eu estou no quarto. Aquela história eu leio ela somente quando eu estou na sala. A gente também pode ler livros em horários diferentes. Por exemplo, um livro eu vou ler durante a manhã e outro livro eu vou ler somente à noite antes de dormir. Ou então a gente pode escolher dias diferentes. Por exemplo, segunda, quarta e sexta eu vou ler o que aconteceu com o adeus. E aí na terça e na quinta eu vou ler confissão, entendeu? Tu não precisa ler exatamente assim todos os livros que tu está lendo no mesmo dia. Tu pode separar um dia eu vou ler esse, outro dia eu vou ler esse, um dia eu vou ler esse, outro dia eu vou ler esse. Porque assim também vai te ajudar a separar as histórias. A minha última dica é ler em formatos diferentes. Tu pode ler um livro em formato físico e outro em formato digital. Ah, mas eu não tenho um Kindle. Bom, eu também não tenho. Sabe o que eu faço? Eu baixo o aplicativo da Kindle e lá às vezes tem alguns livros bem legais que eles disponibilizam por zero reais. Ou então por um preço muito baratinho. Aí tu consegue comprar alguns livros legais e ler em formato digital. Se tem um iPad também funciona. Qualquer aparelho na verdade que consiga baixar o aplicativo tu já consegue ler livros em formato digital. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No geral, eu prefiro ler um livro de cada vez. Mas quando eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, eu procuro não ultrapassar dois livros. Porque eu acho que quando eu leio três livros, eu já não tô mais tão imersa na história quanto eu estaria se eu tivesse lendo até dois livros. Então vocês têm que ir testando pra ver até quantos livros vocês conseguem ler, fazer uma leitura de qualidade. E comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham sobre o assunto. Se vocês leem mais de um livro ao mesmo tempo, que eu quero muito saber. E não se esquece de deixar o like aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam do vídeo. Um beijo e até o próximo.